Olá, seja muito bem-vinda, estou amando ter você aqui, você que tem um negócio, você que é mulher empreendedora ou você que é uma mulher que sonha em ter um negócio. Hoje eu vou te entregar cinco chaves para você ter um negócio organizado. Olha só, não adianta você abrir um CNPJ, abrir uma MEI, não significa quando você tem uma habilidade técnica, por exemplo, ah, eu amo fazer bolo, não significa que você vai ganhar dinheiro fazendo bolo, eu amo costurar, não significa que vai dar certo você abrir um ateliê de costura, você precisa ter habilidades técnicas e também habilidades de gestão. Eu vou te entregar cinco chaves muito, muito, muito poderosas para você organizar o seu negócio do zero. Fica comigo até o final, não se sabota, você é uma mulher de iniciativa com acabativa. Para de ficar pegando migalhas, assistindo pedaços de vários vídeos, seguindo vários gurus, pegando diquinhas por aí. Se aprofunda, seja uma mulher de iniciativa com acabativa, honre o seu compromisso comigo de ficar até o final desse vídeo. Combinado? Chave 1, cuide da dona. O que significa isso? Olha, eu quero que você comece a observar empreendedoras, empreendedores de muito sucesso. Essas pessoas que têm um negócio de sucesso, elas cuidam muito de si. O que acontece? Se você não cuida da tua saúde física, da tua saúde emocional, se você não se coloca em primeiro plano, o teu negócio, ele fica muito flutuante. Ai, hoje eu não tô legal, hoje eu acordei esquisita, tô cheia de dor, ai hoje meu emocional tá abalado, aí eu fico dois, três dias sem fazer postagem pro meu negócio, sem fazer vendas, né? Então o meu negócio, ele vai seguindo o mesmo fluxo de oscilação da minha vida pessoal. Se você não é uma pessoa constante na tua vida pessoal, você não tem disciplina, você não cuida do teu sono, da tua alimentação, não faz pausas, não faz atividade física, a chance de você ter um negócio de muito sucesso, ela é mínima e eu diria que ela é inclusive nula. Então cuide de você. Quatro pilares do autocuidado. Sono, alimentação, pausa e movimento. Cuide de você, busque ter equilíbrio, saúde física, saúde emocional, né? E quanto mais você aumentar os seus níveis de energia, mais o teu negócio vai render, mais você vai ser produtiva. Então eu quero já que você comece a observar. Poxa, como é que tá hoje de 0 a 10 a minha energia física? Como é que está hoje de 0 a 10 a minha energia mental, minha cognição? Eu consigo ficar bastante tempo ali focando? Eu consigo prestar atenção nas coisas? Eu tenho clareza mental ou eu sinto aquela moleza, aquela letargia, aquela névoa? Como é que tá a minha saúde emocional? Eu tô muito reativa? Qualquer coisa me tira do eixo ou eu consigo, né, manter o equilíbrio, uma constância. Tudo bem? Então primeira chave, cuide da dona. Vamos pra segunda chave? A segunda chave, aprenda a delegar. Olha só, delegar é diferente de delargar. E muitas vezes, quando eu falo assim, olha, você precisa delegar. As minhas alunas falam, Paty, mas o meu negócio sou só eu, Paty, sou eu que costuro, que faço tudo. Paty, mas eu sou manicure, então sou só eu aqui. Paty, mas sou só eu aqui fazendo bolos. Tudo bem que hoje o teu negócio seja só você, mas você precisa ter uma visão do teu negócio, por exemplo, pra daqui cinco anos. Anota uma frase aqui, não existe escala sem delegar. Não existe você escalar o seu negócio, você crescer, você aumentar a tua receita sem escalar. Então eu quero que você já tenha este mindset, essa mentalidade do delegar desde agora. Porque se você tem aquela cabeça assim, ninguém faz igual eu faço, né? Se você tem aquele perfil que você é muito controladora, muito perfeccionista e você acha que ninguém vai fazer do seu jeitinho, você não consegue crescer. Infelizmente, você não consegue escalar. Poxa, eu sou manicure e ninguém faz a unha como eu faço. Então como é que você vai crescer o seu negócio? Como é que você vai contratar a segunda manicure, a terceira manicure? Veja bem, quando você está focada no operacional do teu negócio, quem está cuidando da estratégia do teu negócio? Você precisa ter tempo pra cuidar da estratégia do teu negócio, pra ter um olhar macro, pra entender aonde eu quero estar daqui cinco anos. Quais mercados eu quero alcançar? Quanto será a minha receita daqui cinco anos? Percebe? Quais vão ser as minhas estratégias de venda? Como eu vou comunicar? Como é que está a minha precificação? Se você está lá só fazendo a unha, só fazendo bolo, só costurando, só no operacional, não tem ninguém pensando na estratégia do teu negócio. Então o teu negócio não vai crescer. Uma outra coisa importante, além de você anotar aí, é impossível escalar sem delegar, quem está na operação deixa a estratégia como um gol sem goleiro. Outra coisa aqui, pra delegar você não precisa de pessoas extraordinárias. Você precisa de pessoas comuns realizando processos extraordinários. Então o segredo do delegar está no processo, meninas. Ah, poxa, ninguém vai fazer a unha como eu faço. Será? Você consegue escrever os detalhes, os macetes de como você faz essa unha, de como você faz, qual é o segredinho desse bolo? Você consegue filmar este processo? Se você consegue registrar esse processo processo escrevendo, gravando, filmando, você já tem um processo. Quem tem um processo pode treinar pessoas comuns para realizarem aquele processo. Então a pessoa não tem que ser extraordinária. Extraordinário tem que ser o processo. Então da próxima vez que alguém fizer algo, ah, poxa, Pathy, eu deleguei para essa pessoa, saiu uma porcaria. Ao invés de você virar o dedinho para essa pessoa, ela é uma porcaria, vira esse dedinho 180 graus para você, né? E fale assim, o que eu posso melhorar no meu processo? Como eu posso melhorar o meu processo? Como eu posso melhorar o meu treinamento? Por quê? Porque ela é uma pessoa comum, é o meu processo que precisa ser extraordinário. Pegou essa chave do delegar? Vamos para a terceira chave? A terceira chave, você precisa amar o financeiro do teu negócio. Então se você tem aquele monte de crença porcaria do tipo, ah, eu não me dou bem com números, ah, eu não levo jeito para matemática, nunca fui bem de matemática desde a escola, ah, eu tenho pavor de financeiro, ah, só de pensar no Excel já me dá alergia, ah, minha mãe, minha sogra, meu irmão, minha professora já falavam que eu não me dou bem com números. Olha, você precisa pegar essas crenças, amassar e jogar no lixo. Você é 100% capacitada a lidar com os números do teu negócio. E eu te digo, se o teu negócio não tem números, você não tem um negócio. Então você precisa conhecer, e aqui dentro do treinamento do PP Negócios, né, você vai aprender isso de forma muito fácil, muito sintetizada, muito mamão com açúcar. Quais são os principais indicadores? A tua receita, a tua margem de contribuição, teus custos fixos, teus custos variáveis, o teu lucro, o teu investimento, o teu prolabore. São números que você precisa ter em mente. Aqui dentro do PP Negócios, eu te ensino dentro do teu segmento, qual é o número que você deve esperar. Por exemplo, eu, Pathy, tenho um negócio que vende treinamentos online. Então eu tenho uma margem de lucro esperada que varia de 20% a 30%. Se você tem um salão de beleza, se você tem uma indústria, se você tem um restaurante, se você faz bolos para festas, né, esses números, essas margens, são diferentes. Então aqui dentro do PP, você recebe um documento, né, com vários tipos de negócio para você encontrar ali quais são os números esperados para o seu negócio. E você precisa olhar esses números. Então se hoje você está naquela fase que talvez você nem tenha duas contas, você nem tem uma conta física e uma conta jurídica. Ah, Pathy, eu faço lá meus bolos, a pessoa faz um pix na minha conta. E aí eu vou lá, pago farmácia, pago a blusinha, pago cinema, com esse dinheiro, já está tudo errado. Já começa desorganizado. Nunca vai conseguir crescer dessa maneira. Por quê? Porque muito provavelmente você está sangrando a tua empresa. Você está pegando dinheiro que não é teu. Esse dinheiro é da empresa, né, você precisa retirar o prolabore, ou seja, a tua empresa vai pagar um salário para você. Então é o seguinte, a partir de hoje você vai começar a amar os números, amar o financeiro, anotar tudo que entra, tudo que sai, categorizar. Estamos aqui combinadas? Agora a gente vai para a quarta chave. A quarta chave, olha só, agora que você já vai começar a amar o financeiro, eu quero que você comece a amar vendas. Não existe nenhum negócio no planeta que não envolva vendas. Pathy, eu sou dentista, você vende o seu tratamento, você vende o seu produto, você vende o seu serviço. Qualquer coisa que você faça, né, você está trocando um produto ou um serviço por dinheiro. O dinheiro é uma medida de valor. Então, quando você não sabe cobrar pelo teu produto ou serviço, você está se desvalorizando. Às vezes a gente tem autoestima baixa, às vezes a gente tem o nosso senso de merecimento muito baixo e a gente tem até vergonha de cobrar. Ou às vezes pode ser que você tenha vergonha de vender. Sabe aquela imagem que a gente tem do vendedor chato? Aquele vendedor mala, né, que é inadequado, que mente, tá? O vendedor é inadequado, o vendedor incomoda, é alguém que incomoda. Então, se você tem essa sensação que quando você está vendendo, que você está enganando alguém, que você está incomodando alguém, a gente tem que virar essa chave, mais uma vez. Aqui no PP Negócios, a gente vai amassar essas suas crenças e jogar no lixo profundo. Por quê? Porque eu quero que a partir de hoje você entenda que vender é igual a abençoar. Você pode escrever isso na tua mente? Vender é abençoar. Presta atenção, o teu produto ou serviço, ele resolve um problema, não resolve? Ah, Pathy, eu faço bolos. Então, você não vende bolos, você vende momentos especiais em família. Você não vende semijóias, você vende autoestima, amor próprio. Faz sentido? Então, primeiro aqui, a gente vai entender o que você vende. Você nunca vende um produto ou serviço. Você vende um resultado, você vende uma experiência, você vende uma transformação. Então, quando você deixa de vender, aí sim você está prejudicando aquela pessoa, porque você deixou de ajudar, você deixou de gerar valor na vida dela. Você deixou de deixar aquela pessoa mais bonita, aquela família mais feliz. Você deixou de resolver um problema na empresa daquela pessoa, no sorriso daquela pessoa, na mão daquela pessoa, na mente daquela pessoa. Faz sentido? Então, a partir de hoje, vender é igual a abençoar. Outra coisa aqui, cuidado com a precificação. Quanto você já gastou de tempo e de dinheiro investindo no que você faz? Conta para mim. O teu tempo é o teu maior ativo. Então, pensa comigo. Com um bilhão, olha, eu tenho uma fortuna de 50 bilhões de dólares. Você não compra um minuto a mais de vida com isso. Você está lá num leito de UTI, você tem 50 bilhões de dólares, não consegue comprar um minuto a mais de vida. Então, com o tempo, eu faço dinheiro, mas com todo o dinheiro do mundo, eu não compro um minuto a mais de vida. O que significa isso? Isso significa que o tempo é o seu maior ativo. E quanto tempo você já gastou se dedicando ao seu negócio, à sua habilidade? Quanto dinheiro você já investiu? Quanto curso você já fez? E aí, quando chega na hora de você reverter todo esse tempo, todo esse dinheiro e cobrar pelo seu produto, pelo seu serviço, você não faz isso. Autoestima baixa, merecimento baixo. Vamos combinar que aqui dentro do PP Negócio, junto comigo, isso tem que mudar, tá bom? E a quinta chave, presta atenção, você precisa ter meta. E meta clara, não é meta aleatória. Ah, hoje eu tenho um negócio que fatura R$ 5 mil por mês. Ah, eu quero que daqui a três meses ele fature R$ 50 mil. Não vai rolar. Você tem que ter meta clara, meta possível. Como é que a gente começa uma meta? Não é do nada. A sua meta, ela começa pela sua visão de cinco anos. Aonde eu quero estar daqui cinco anos? Se hoje você é manicure, é costureira, faz bolos. Aonde você quer estar daqui cinco anos? Com quantos funcionários? Faturando quanto? E aí você vem de trás para frente. Então, eu quero atingir isso em cinco anos? Divido isso por cinco. Quanto eu tenho que andar em um ano? Já sei quanto eu tenho que andar nesse ano? Quanto que eu tenho que andar por mês? O que eu vou fazer a cada semana? Faz sentido? Olha só, se você ainda não está aqui comigo no PP Negócios, é hoje que eu quero você aqui. E eu quero você aqui numa condição muito especial, que eu quero que você fique chocada agora. Qualquer programa que você participa, que envolva acompanhamento e o PP Negócios é um programa de mentoria de negócios, a gente se encontra a cada 15 dias. Qualquer programa que envolva acompanhamento e mentoria não custa menos de 15 mil reais. Como é que eu sei? Eu participo de vários. Participo de programas que eu pago 80 mil, que eu pago 40 mil. Então, eu sei o quanto custa e você também sabe. O PP Negócios, ele custa já muito, muito, muito barato pelo que ele entrega, porque são mentorias quinzenais comigo, palestras com diversos experts em negócios. Ele custa 1.997 reais, que já é dado. Agora, presta atenção, porque esse vídeo está no ar, se você está assistindo, ele está no ar. Enquanto esse vídeo está no ar, eu vou fazer você pensar. Você vai pagar um real por dia para entrar aqui no PP Negócios, enquanto esse vídeo está no ar. Sabe por que eu estou te fazendo essa oferta? Para que você tenha clareza se realmente você quer ter um negócio organizado. Porque, poxa, qual seria um valor que eu poderia cobrar que todo mundo tem? Todo mundo tem um real por dia. Um real por dia, você não compra um chocolate no farol, você não paga o seu cafezinho. Se você não tem um real por dia, você não tem um negócio. Então, enquanto esse vídeo está no ar, você vai poder clicar nesse link ou nesse QR Code, e você vai poder se inscrever nessa mentoria, ficar um ano aqui comigo, pagando um real por dia. Tendo acesso a toda a nossa biblioteca, com diversos palestrantes. Ter acesso direto a mim, ao meu time, ter uma consultora à sua disposição. Tudo isso, que custaria 15, 20, 50 mil reais a anuidade, você vai pagar um real por dia. Então, aqui eu trago você para a consciência. Quando você fala assim, ah, poxa, eu não tenho, você está dizendo, não é a minha prioridade ter um negócio organizado. Não é a minha prioridade me tornar livre financeiramente. E se você não está no seu tempo, está tudo bem. Mas enquanto esse vídeo ficar no ar, essa é a minha proposta para você. Um real por dia para organizar 100% o seu negócio. Combinado? Se você tiver qualquer dúvida, o que eu vou pedir para você fazer? Tem um segundo link aqui, que você pode chamar alguém do meu time pelo WhatsApp. Fique muito à vontade, meu time vai te receber com o amor de sempre. Um beijo grande e até já já.